fala galera mais um vídeo dessa vez de surpresa apareceu aqui no servidor anjo da noite vocês conhecem ou não a primeira do ranking motorista aqui ó e o frankstein é o terror da estrada mais uma vez presente vamos fazer essa viagem aproveitar pedir pra ela contar um pouco da história e como é que foi como que ela fez pra conseguir esse primeiro lugar quem vai puxar eu puxo então vai quanto a gente dirige ela vai contando a história consegue sair aí ou tem que dar a volta consegue consegue então vai eu vou por último isso aí se quiser esperar sair da cidade que a gente vai estar mais tranquilo aí você pode começar a contar o segredo aí pessoal não tem segredo nenhum é só rodar rodar muito e gostar daquilo que está a fazer basicamente é isso verdade você já conferiu o celular de já 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 foi logo no dia que fizeste e no teu perfil chegou a ver não aparece lá aparece não tem que ver isso aí sair para a esquerda tá certo e o semáforo aqui na frente qual que era a média de quilometragem por dia quinze mil vinte mil mas por volta uma média de quinze mil por dia e 15 mil por dia mais ou menos isso e isso e até tarde sim basicamente durante a noite durante a madrugada que é quando eu posso jogar e é rodar o que eu fazia era rodar entregava uma carga e à garagem e à oficina pegava logo outra carga de seguida e dez dessas cargas teve alguma que deu alguma falha que perdeu ou não é o duas ou três que eu perdi a uma e aí sei mais nem menos a carga cancelou o multiplayer cair quando eu voltei a entrar essa perdia mesmo e as outras foi do aplicativo o problema que o aplicativo mais tinha para mim era quando eu iniciava a primeira viagem do dia ele bugava sempre cerca de três vezes só a terceira vez é que eu conseguia que ele funcionasse entrava no jogo pegava a carga engatava a carga ele deixava de responder eu saia do jogo no fim de desencatar a carga fechava o aplicativo ia apagar a viagem ao site voltava a entrar voltava a engatar a carga e eu bugou outra vez e só a terceira é que ele dava mesmo com aquela aquela reparação que acho que foi o .net que me deu continuei a ter problemas entendi mas foi poucos comparados com alguns que tiveram muito mais e perderam muito mais cargas eu até tive de boa só um detalhe vocês vão devagar porque o meu caminhão é básico ainda não estou nem vendo mais vocês dois vocês estão é eu vi aqui vocês tem que andar mais devagarinho porque eu estou aqui atrás ainda estou aqui curtindo a praia eu estou que nível vocês estão no jogo eu estou no nível 4 ainda acho que é 5 estou no nível 18 18 está rodando muito não só joga desde o primeiro dia que o jogo saiu e para o próximo mês agora nós vamos ter os dois rankings o ATS e o ETS já já decidiram alguma coisa lá se vai ter uma equipe só para o ATS e uma para o ETS não nós ainda não não sabíamos que vai ter dois rankings eu quando voltar ao ATS eu vou informá-los e depois eles que decidam porque aí vai vai ser possível ter 20 jogadores pelo ranking ela pulou 10 para cada 10 para cada jogo e eu ainda tenho que fazer algumas alterações para que isso seja possível mas vai ser possível vai ser legal nenhuma pergunta a minha voz então eu não tive tempo para porque devido a saída do jogo eu tive que mexer muitas coisas no aplicativo e no site ao mesmo tempo tanto que o ranking até não começou no dia 5 como de costume começou no dia 8 aí eu nem nem tive tempo de mexer nessa parte da voz mas para esse agora vai sair não eu quando vi que tu tinhas adiantado o campeonato o início do campeonato porque estavas com problemas eu pensei olha eu este mês não devo pôr a voz porque eu estou a ver que ele está um bocado complicado com a saída do ATS eu vou brincar contigo agora entendi é porque o que aconteceu como o pessoal eu não consegui o jogo antes do lançamento eu não consegui o jogo antes do lançamento então eu não tive como muita gente tinha conseguido eu vi que o Jean conseguiu ele testou funcionou e eu não tive tempo antes de pegar o jogo antes para poder mexer fazer tudo que fosse preciso e acabou que envolveu muita coisa muita coisa mesmo e o pessoal por si por conta própria fez o aplicativo funcionar no ATS aí começou a contar as cargas aí falei vixi não vai ter jeito não eu vou ter que adiar esse ranking mesmo porque o ATS o tempo dele ele é menor do que o do que o ETS você consegue entregar a carga aqui mais rápido do que no 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 Eurotruc é verdade então ia dar ia dar muita confusão por isso que tem que separar os dois eu vou descarregar aqui ponto com beleza o meu tá me mandando pra esquerda é isso mesmo na Albert ali eu vou esperar vocês descarregar a minha eu tô vira eu viro aqui ó pra ir pra é direto também da reto então eu vou seguir aqui eu vou entrar aqui ó ver se tem um lugar pra parar aqui fora eu vou parar por aqui aqui dentro tem ó é grande aqui dentro pegar o mais difícil que é lá no fundo eu preciso evoluir esse caminhão porque não dá e eu tô com 19 toneladas aqui ainda igual ao meu vamos ver se ele tá bom pra estacionar e a habilitação vai tirar? é vou tu já puseste o mapa lá aqui no TS a habilitação? sim o mapa dos dias então eu vou provavelmente vou estar liberando essa semana agora pra o pessoal se candidatar a vaga a prova vai ser em praja mesmo aí vai a pessoa ela marca ela se agenda ela vai clicar num botão lá pra fazer o agendamento aí nós vamos definir o dia e a hora aí vai cinco pessoas de cada vez né nesse dia aí passou a habilitação já tá vai ser exibida no perfil e vai ter um nível um nível parecido com o do jogo a tantos quilômetros você vai estar no nível que até vai estar sendo divulgado lá na página também onde se se inscreve aí ponto com tem uma carga daqui pra onde vocês estão indo então pega aí já já tá no peito já rapaz agora que eu vi uma coisa aqui ó tem um ponteiro que é a pressão do freio um conta giro ali não sabia disso não aqui no painel é é diferente de cada um né é só do freio só tem o do ar mas a hora que eu piso no freio o ponteirinho sobe mostrando a intensidade que eu tô pisando esse caminhão teu já tá com quanto de motor antes da noite 500 ah tá forte tá básico né é tá básico tá básico vou sair aqui